Arroz low carb soltinho, essa é a receita que eu vou te ensinar a fazer no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rodem, sou um dos fundadores aqui do site do Sr. Tanquinho, do canal do Sr. Tanquinho e hoje você vai ver como é fácil fazer um arroz low carb que fica divino. Você pode utilizar para fazer risoto, por exemplo, e vai ficar muito bom também. Ou então, o famoso estrogonofe com arroz, vai ficar muito bom, só vai ser difícil substituir a batata palha. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e fica comigo até o final do vídeo porque ao final do vídeo eu vou experimentar, apesar que eu já experimentei, e eu vou te contar o que eu achei e também vou dar algumas dicas adicionais sobre essa receita. Vamos para ela! Fazer o arroz de couve-flor, nosso arroz low carb, é muito fácil. A primeira coisa que eu fiz foi destrinchar a couve-flor, tirando ela daquela parte maior do caule. Separando ela, mas não precisa ter muito trabalho nessa hora, porque quem vai ter o trabalho é o processador de alimentos. A gente vai jogar os pedaços assim nele, está vendo? Eu tenho uma cabeça de couve-flor aqui, e você não é para jogar toda ela de uma vez, senão vai ser mais difícil para você, o resultado não vai ser legal. Então, o que eu vou fazer é jogar cerca de metade da couve-flor aqui, e a gente vai processar. Só que na hora de processar tem que tomar cuidado, por quê? Você não pode nem processar demais, que se processar demais ela vai virar uma pasta, e vai deixar de ser arroz, e se processar de menos vai ficar uns grãos muito grandes, e aí também não vai ficar tão parecido com um arroz. Então vamos pulsando aos poucos e analisando a textura. Tá vendo? Ficou uma textura bacana. Dá para deixar um pouco mais fino, se você quiser. Se você não quiser, dá para ficar assim mesmo. Eu vou deixar um pouquinho mais fino. Vamos ver como é que fica. Tem que tomar cuidado, porque a parte de baixo tende a ficar mais moída que a de cima, e aí você acha que ainda não está fino o suficiente, só que embaixo já está. Então agora o que a gente tem que fazer é colocar e levar isso numa panela, ou num recipiente para armazenar. Mas como eu já vou cozinhar agora, para você, na verdade aqui eu tenho cebola e alho refogados, eu refoguei com azeite, você pode usar azeite, manteiga, enfim. Não pode usar óleo de canola, nem óleo de soja. E aí a gente vai jogar lá a couve-flor. Vamos repetir o processo com a metade que está sobrando da couve-flor, e aí depois a gente vai cozinhar o arroz. Nesse momento de cozinhar, vai variar de gosto também. Tem gente que prefere pôr um pouquinho de água e deixar até ela evaporar. Tem gente que prefere só cozinhar na própria couve-flor, sem água, rapidinho. Como aqui vai encher bem a panela, não vai ficar tudo em contato com o fundo, eu vou colocar um pouquinho de água para garantir que ela vai cozinhar. E aí a gente vai cozinhando até a água evaporar, e cada um sabe como fazer arroz, ou se não sabe, eu também não sei, eu vou fazer agora, eu nunca fiz arroz normal, vou fazer a primeira vez, mas a gente vai cozinhando até deixar a água evaporar, deixar um ponto bacana. Não pode cozinhar demais, senão vai virar uma sopa, não pode cozinhar de menos. Quer dizer, de menos até pode, porque aí ele vai ficar mais al dente. E tem gente que prefere assim. Então eu vou terminar de bater a couve-flor aqui. Agora que você viu como é fácil fazer essa receita, eu vou te falar como é fácil adquirir o nosso livro 120 Receitas Low Carb de Sucesso. Ele é um livro físico, todas as receitas, tem foto, tem quantidade de carboidratos, modo de preparo, tem receitas de todos os tipos, drinks, sobremesas, almoço, jantar, café da manhã, molhos, acompanhamentos, você vai encontrar tudo aqui. E vai ser muito bom para você fazer uma dieta Low Carb sem cair na mesmice. Agora voltando para o nosso maravilhoso arroz de couve-flor, como eu falei, eu refoguei ele na panela com um pouquinho de água, eu adicionei só um pouco mesmo, cerca de 50, 100 ml, e cozinhei com a panela aberta, sempre mexendo. A água foi evaporando aos poucos, eu esperei evaporar, deu uma cozinhada na couve-flor, e aí você vai deixar cozinhar até chegar no ponto que você quiser. Tem gente que gosta mais al dente, tem gente que gosta mais macia. Você vai testando para ver como é que está. Aí eu temperei, além do alho e da cebola refogados que tinha, que eu tinha falado para você, eu temperei também com cúrcuma e páprica. Aí por isso que ficou com essa corzinha bonita. E agora você pode comer ele puro assim, né? Claro, no meio de uma refeição com carnes, ovos e outros vegetais que você quiser. Eu, no caso, vou comer assim, porque é para experimentar para o vídeo, mas eu acredito que vai ficar muito bom você fizer uma receita de estrogonofe para comer aqui em cima, ou então uma receita de risoto utilizando esse arroz. Claro que em nenhum dos cenários vai ficar 100% igual. Se você quer 100% igual ao arroz, você tem que comer arroz. Mas, na verdade, você não deveria comer o arroz, né? Porque é um alimento que não faz parte de uma dieta low carb. É um alimento rico em carboidratos, de elevado índice glicêmico e super pobre em nutrientes. Então, não recomendo. Recomendo muito mais esse daqui, que é tão gostoso quanto, diferente, mas tão gostoso quanto, e tem muito mais nutrientes, não estraga a sua dieta, não tem um monte de carboidratos. Até porque a couve-flor, a cada 100 gramas, tem cerca de apenas 4 gramas de carboidratos líquidos. Então, se você fizer esse arroz, 100 gramas dele vão ter por volta de 4 a 5 gramas de carboidratos líquidos, porque a couve-flor não solta muita água. No pior dos cenários, 100 gramas desse arroz vão ter 10 gramas de carboidratos líquidos. Então, não é nada para se preocupar. 100 gramas de arroz é bastante coisa. Agora, vamos experimentar. Nossa, ficou muito bom, muito gostoso. Até por conta dos temperos, né? Que mesmo o arroz convencional, sem os temperos, não tem muito sabor. Geralmente, se usa o arroz para comer com outras comidas. E com os temperos ficou sensacional, a textura dele ficou muito gostosa. Eu recomendo que vocês façam, até porque é bem fácil. Se você não gostar da couve-flor, é possível fazer esse mesmo arroz com brócolis. Aquele brócolis ninja também funciona. Vale a pena tentar, tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui tem um outro vídeo que você vai gostar bastante. E ali tem um tanquinho para você se inscrever no nosso canal. A gente se vê num próximo vídeo.